Bom dia, minha gente! Vamos lá! Agora, a nós já está tendo peixe e o bicho já está querendo pegar aqui e eu estou aqui só com o saco na mão Vamos dar uma tarrafa da boca Eu deixei tanto a tarrafa da boca, não é beleza, viu? Resumei uma lenda da pesca aqui, ó É... Tarrafa, rapaz, são bons quando tarrafa o galho é muito bom, mas o galho é maneiro Estamos aqui, pessoal, e a pescaria continua A pescaria continua A pescaria boa é essa, né? A farra, quem vai? Deixa eu dar a minha tarrafa também Ah, não está forte demais! Olha, dá os voos aí, deixa eu ver e agora dá a panquelada para ali Olha, não está ganhando Olha, não está ganhando Olha, olha, olha Olha, olha Olha, olha Olha, olha Olha, olha Olha, olha A pescaria continua Nosso parceiro vem batendo aqui, ó Olha Ela é seu vermelhão Hã? Ela é seu vermelhão E esse parceiro está ali Eu vou... eu vou... eu vou... eu vou deixar a bichogada ali ali, que é bicho Acabei de pegar Espio para aqui Olha as duas bicholas bonitas, viu? É isso aí Olha o tamanho Olha Olha Eita rapaz, não posso não A colada já está fraca, hein? Eita Olha Eixi, Mari Olha só, olha só Coisa linda aí Dá uns oito quilos Dá E essa aqui, eu acho que é maior Essa outra aqui não, Edson? Olha É o brincando Isso aqui quem pegou foi meu amigo Bi Bi é do canal Bi Construção É Ele pegou Pegou essas duas Aqui, ó Já hoje de manhã Daí a gente está pescando Mas eles... Já pegaram uma Já pegaram outra Olha, está vendo? Os cabas são bons, viu Edson? Já pegaram outra Já pegaram outra Já pegaram outra Eu e Arnaldo Jogando na tarrafa Eu deixo a reta aqui para a gente jogar a tarrafa ali Vou jogar uma agora na tarrafa ali para vocês verem É isso aí Essa foi a xíria que ele pegou Que ele pegou Que pegou nestandinha Vem? Vai no canal lá de Bi Construção E você vai... É isso aí Mas já pegaram outra mesmo, foi? Já agora Está vendo? Os cabas são fera mesmo, viu Edson? Estão ali É os pescadores da região Pegaram com um reduxo de mão, não foi? Reduxo, não foi? É ele já com a samba Né? Não, mas... Ele está mais Hernandes, né? São irmãos que pescam mais aqui Sim, é Ele e o João Cassandra É bom É Eles estão batendo lá em cima E deixaram a gente aqui Para a gente dar uma tarrafa daqui Vou jogar logo uma Porque já vi uma descendo ali Vamos ver? Vamos capturar ela, vamos Vamos pegar Vê se nós pegar aqui Outra xíria gigante Porque as bichas são gigantes mesmo, viu Edson? É grande Preparou? Atirou? É Isso aí É campeão colado Agora Ibi é seu Essa aqui foi no mesmo cantinho Ontem que o João Cassandra pegou as duas Foi Ibi pegou seta aqui disso Aham Não foi? Elas vão descendo aqui no rio E eu não Não capturei nada Até agora Mas eles estão descendo aí Estão descendo aí Estão descendo aí Daqui a pouco Tem o rastrão ali Edson Olha O rastrão está ali E mandaram a gente aqui ficar aguardando É isso aí E estamos aqui Junto com eles A pescaria gostosa Hoje Sexta-feira Nota de semana Não está sem fazer nada em casa Arnaldo me convidou para mim Foi isso aí Aí eu estou mais eles aqui brincando Valeu a gente? É isso aí Vamos continuar nossa pescaria Arnaldo Cada uma estava fazendo Para ver se pegamos Arnaldo novo Prepara meu irmão Se prepara Tá vim mas apanha a cabeça dela agora viu Será é? Oi Eu vi de aqui Arnaldo Tá truncando? Tá não Se não estiver truncando É porque não tem peixe na rede né É Mas vê ela dá uma rebanada ali Elas subiram rapaz Interessante Aqui Esse rio Vem de a barragem nova né Lá de cima Aí desce Depois sobe de novo E fica assim E o menino fica pescando aqui E outros pescando em cima Com a rede de reduxo Aí ele Dá uma pescada E vai descendo Aqui Viver uma vez Pegou sete aqui João A samba pegou duas Foi aqui Foi? Três Três Foi mesmo? É uma água corrente Por isso que eles vêm na correnteza Como choveu muito aqui Aí sangrou Aí está descendo A xira né Pior que tem todo tipo de peixe lá Mas só desce xira Já desceu Já desceu o tabaqui Já desceu muito aqui Deu uns dez quilos É? Ele pegou um de dez quilos Ó ele está dizendo aqui Que o tio dele Pegou um Deu dez quilos hein Pô que forte ele E foi? Foi ali em cima né Tá vendo minha gente Eu estou aqui brincando Do Magila Querida Sexta-feira Participando dessa aventura aqui Com Arnaldo Meu irmão Bi O menino aqui também Hernande Que é um primo meu Também está aqui Eita Arnaldo Deu uma errada Vocês viram Deu uma ratada Deu uma ratada Deu uma ratada Da beleza Mas essa ratada Que vem toda vez Vamos ver Ele deixou do botão da camisa Tá rato Zero Vê olha Vamos esperar o vídeo descer de novo né Olha minha gente Agora estamos preparando O que já aconteceu aqui ó A Arnaldo já está ali Armando ali a dele E eu já estou aqui também Que já tenho Arma que está rafa com lata Ficulata está armado Olha aqui ó Eita Arnaldo Essa aí pegou Vim Mas vou Essa é a minha Que eu vou pegar Olha isso O esquema aí O esquema aqui É aqui Olha Olha que é um crape Por exemplo que é um profissa E aí Arnaldo E aí Arnaldo Bora moçada Ali A turma Estão ali ó Estão descendo daqui a pouco Eu estou aqui Vim Está o garfão Vim 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 Eu vou pegar ela agora Aqui Vamos ver Vamos ver Vamos ver Olha ela Olha ela Olha ela chegando Um monte de mato chegou Estão descendo ali já turma A turma já vem aí já Já vem primeiro ali Estou pescando já Vai mal Arruma tudo Eu vou jogar lá perto de uma ação viu Rapaz agora eu vou fumar você lá jogando Eu dou uma aqui né Vem ali os pescadores ali ó E aí moçada Nada nada O pegadão Certo É Só pegaram as bonecas É Estão sabendo Vim Rapaz pegaram outra Estão pegando Estão pegando Estão sabendo Estão pegando 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 E a gente está aqui Estão pegando Vem a turma ali batendo ali De abaixo Pra ver como é que desce Pra cá Pra nós ver como é que fica Pegaram Golosa Olha eu só você O pior O pior O pior Porque eles botaram Botaram a retada Mas tu caia aqui Só para tu caia aí Foram para o gato melhor Aí pescaram dentro lá Mas eu estou de olho nela já Né E aí maminha E aí Olha aí Olha aí Olha ali ó Chegando agora a pescaria ali ó Tem que sair Tem que sair um pouquinho Para o espaço Como é que elas vão descer E que não desce não Já vem tejendo aí Já vem tejendo lá para cá Já vem Bia ali ó Pegou uma boneca Ô Bia meu amigo Estão descendo ali o rapaziada ali Para dar represa Vamos encaixar Chega Bia Agora aqui tu é o campeão mesmo Está descendo Tchau e obrigado Tem que ter experiência não era Viu Golata Essa é boa Vamos buscar lá em cima aí ó Beleza Agora pé Eu vou pegar no pé Olha Eita Olha aí ó Agora vai para aí Você tem que ter experiência Essa aqui é uma das maiores Que eu já vi aqui Vira assim Vira para ver o tamanho dela Olha só Essa aí vai dar Vai dar 10 quilos 10 quilos Olha só Olha aqui bichona Olha só Segura aí Que agora vai pescar Vou deixar ele lá Que Golata vai sair do Da pescaria Porque Deixa ele pegando Que ele é o profissional mesmo Não não Bota aqui Olha aí Olha aí ó É fininho Vamos trabalhar outra Vamos trabalhar outra Vamos trabalhar outra Tem outra Hernande E foi Foi mesmo Desceu Arnaldo Segura a peteca Arnaldo Eu vou É Eu vou ficar só na fita agora Que eu colo a tarrafa aí Já está com o braço Cansado de jogar tarrafa E ali E ali a turma dormindo ali ó Veio ele tudo aqui Minha equipe é pesada A equipe é pesada A equipe boa Meu primeiro não está ali Já no outro lado lá ó Eita Vai Arnaldo Vai meu irmão Mostra essa aí Colota velho Aí Agora essa aí foi em cima mesmo Já anotei Matou com a cumbada Matou com a cumbada Foi Pois é pescador forte É Ela está toda lá em cima Mostra aí raça meu irmão Pegue uma Pegue uma Beliscou Arnaldo Que nem um azó Ô Bi pegou? Pegar? Não Estou tentando aqui Está tentando lá Bi Eu vou jogar Eita Caiu Vai jogar de onde? Não Eu vou pegar meu pequeno Pela posição eu pensei que ia jogar aqui Está valendo Está valendo Edson Eita Pegou três de uma vez Edson Três de uma vez E perdeu Olha para aqui meu irmão Foi que eu fiz Esse colato Agora colato É pescador do original Pescador é esse Olha Passou por cima Uma tarrapa Eita Não conseguiu pegar não Essa tarrapa não pega peixe Rapaz Olha só o tamanho dessas tiras aí gente Olha só o tamanho Essa aqui tem mais ou menos uns 10 quilos Não tem essa? Tem 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 As maiores que tem são essas duas Essas aí duas A primeira aí é Mas é isso aí E aí foi uma pescareira do meu amigo Bid Com o Hernandes Com os meninos aí É Todos vieram aqui pescaram aí E vamos já tratar uma Para a gente pegar o vada né É isso aí É promessa dívida Vamos lá Olha men Já comecei a tratar aqui a tira Olha o tamanho da danada As camas dão uma paleta de tocar violão Não dá? Você pode ver Olha o tamanho dela Eita Olha Aí as camas dão Da danada Aí vai tirar para me dar uma alvada Descente dessa tira aqui Vai trocar dentro a bandeira É Já estava botando a bolsa aí põe né A alvada né Para levar Vem na parte da folha da bananeira E aqui está a turma toda ó Chegou João Caçamba já ali Léo meu amigo Léo Eita ali já aqui Eu já estou de hoje aqui na tira E meu primo é nome velho É nome Olha a turma A turma todinha está aqui Vamos para a tarde agora Para tirar a alvada né Vai tirar a alvada né Olha a colata O banho é alvada as babatã né Não Não Aí pegou pesado mesmo Pera a alvada e o lombo Eu gosto do lombo da cheira Não sei porque O colata gasta de lombo de cheira É bom Eu gosto Olha o frito 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 Isso aqui É como caveiar Né O colata E o colata melhor ainda né Olha a produção do colata Está aqui ó Com a bolsa Olha Aí você tem um jeito aí Esperar na alvada Olha essa também da alvada da fila Olha eu não coloquei Olha Aqui diretamente para o colata Olha a alvada Olha a alvada Mas a gente tem mais outro lado não Quer levar a gurua para fazer isca Olha só o banho aí Não Essa é banho olha Essa é banho olha Olha essa alvada Olha Agora aqui o taba na parte da bandeira Eu gosto de fazer na parte da bandeira Está vendo Ela fica na moda Ela fica na moda Parece que a pipa dela é direita na boca para o farinheiro Gravando Olha rapaziada Já dei a alvada para a colata aqui ó A alvada da xira Para ele fazer um caviar Agora é bom Até o figo eu venho no meio Até o figo da xira Vai no meio aqui ó E agora eu tirei a metade da xira aqui Dá aproximadamente uns 4 minutos Mais da metade Mais da metade Está de fato aqui para frente Vai para fazer o pirão em casa Vai para a turma E tomar uma cervejinha lá com a galera Que chega lá na portada É isso? Olha a gente só tem de agradecer né Felizamento a Deus A Deus Os amigos A gente mesmo aqui E está aqui a turma aqui Meu primo aqui irmão É parente É parente É parente É parente Neto de Tipeiro É É sim Aí estamos aqui ó Junto Obrigado Bic Que tem me dado essa 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 Cochira né Para eu e para a alma Aí hoje é sede-feira né Hoje é sede-feira né Hoje é sede-feira Aí vamos experimentar a bicha aqui E a cabeça já dá para fazer o assunto Grande Grande Por isso que eu pedi isso A parte da cabeça A parte da frente Da frente Mas não é isso não É porque o lombo é mais rosto É É É brincadeira Eu gosto da resenha E a gente gosta da sabedoria também É verdade Tudo vai junto Obrigado meu amigo Olá Estamos juntos Valeu Obrigado por esse vídeo Sempre acompanhar o canal de Bebê Vamos lá pessoal Bebê 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 É verdade Agradeço a vocês que estão chegando no meu canal E se inscrevendo E vão lá E vocês vão ver pescaria Vocês vão ver a construção É A gente fazendo pirão de peixe lá no chalé Em região né Como do Joelma também Da esposa dele Justamente O canal da minha esposa né Que se chama Joelma Barros É Cunhada de Marcelino Justamente Prefeitamente Compadre Marcelino Meu cumpadre Marcelino Tudo está na região só Toda é família E só lá Olha Todos juntos Todos juntos Agora Arnaldo Calma pouco Pra não arruinar a barriga Pra não começar aqui O veneno dá uma banca E aí tem uma banca toda Valeu Fica com Deus